Será que eu tô enxergando certo? Será que o problema tá em mim? Será que eu tô vendo coisa onde não existe? Ou, e o que é bem pior, será que essa é a verdade? Não tem o poder que eu achei que ela tinha. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, por a glória de Deus. Hoje você vai assistir mais um vídeo de testemunho do nosso quadro Qual a sua história? E quem está conosco hoje, já teve familiares que participaram aqui do nosso quadro e hoje vocês vão conhecer agora pela própria pessoa a história dela. Exatamente, será conosco o Tony Christian. Ele é esposo da Mayara Flores, que esteve conosco aqui também e é irmão do Marlon Avila, que também esteve conosco aqui no canal. Se você não viu o testemunho deles, está aqui muito fácil no canal, basta colocar o nome deles e você já encontra aí. Para você ver esse quadro aí, essas histórias também. Muito interessante para a glória de Deus. Exato. No testemunho deles, eles comentaram, né? Não tem como não comentar porque a história de um está interligada ao outro, né? Principalmente os irmãos, né? E também a esposa, né? Que comentou aqui com a gente. Então, hoje vocês vão conhecer agora do próprio Christian. qual foi essa jornada, né? Por onde ele passou, o que foi que ele fez na vida dele, os milagres que Deus operou também e como Deus o conduziu até o momento que ele está hoje. E é um prazer muito grande para a gente poder tê-lo aqui também conosco, né? Tem sido muito bom para a gente poder conhecer mais de perto toda essa família e o quanto a gente também tem aprendido através do ministério de cada um, né? Com certeza, com certeza. Que essa história seja enriquecedora na sua vida. E antes de trazer o Christian para vocês aqui, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Maravilhoso Pai, Santo Deus, mais uma vez lhe agradecemos, Pai, pelas lutas que o Senhor nos dá e pelas vitórias, Pai. Essas lutas sabemos que revirem o nosso caráter, nos aproximam mais de Ti. Tu sabes quantos somos falhos, Pai. Quanto precisamos da Tua misericórdia em nossas vidas. E o Senhor bondosamente está ao nosso lado a todo momento. Que o Senhor venha abençoar esta reunião aqui, Pai, em adoração ao Seu Santo Eterno Nome. Para que o Christian venha ser abençoado. Para que ele venha trazer o que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Que o Senhor venha lembrá-lo de assuntos e pontos relevantes. Será muito bom para as pessoas que estarão ouvindo, Pai. Será relevante. Que o Senhor prepare os corações para receber esta mensagem. Que o Senhor venha abençoar o Christian, o Seu ministério também, Pai. E que o nosso canal. Que tudo seja feito aqui este chapato ao reto agora. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então vamos colocar aqui na tela o Christian e dizer para ele, seja muito bem-vindo. E os momentos que seguem são seus. Amém. 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 Muito obrigado. Realmente que Deus seja louvado por isso. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma grande alegria poder compartilhar um pouco do que Deus fez e tem feito em minha vida. E é até interessante pensar, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de um pensamento que eu tinha quando eu era jovem. De que muitas vezes eu ouvia o testemunho de outras pessoas e pensava, na igreja é isso. E eu pensava, nossa, eu não tenho nada para contar de testemunho. Nunca tive um acidente de carro tão grave que eu quase morri. Ou, sabe, nunca fui tão fundo no pecado e Deus me resgatou de uma maneira maravilhosa. E eu tinha até esse conceito de que um testemunho precisava ter algo assim, sabe? Mas a verdade é que eu não tinha um testemunho para andar porque eu não tinha Cristo no meu coração. Eu estava dentro da igreja, mas era só uma fachada. Porque quando a gente tem Cristo no coração, ele vai mudar. E todo mundo vai ter um pouco a dizer do que Cristo fez por ele. Todo mundo no céu vai ter um testemunho. Então, isso é até algo para a gente refletir, né? Se eu não tenho um testemunho para andar, significa que talvez Deus não esteja fazendo nada em minha vida. E eu preciso dar essa liberdade para ele. Eu tenho certeza, qualquer um que estiver ouvindo, que se você der, Deus vai fazer muito, muito mais do que você jamais pensou. E, bom, eu quero trazer um pouco disso aqui. O que Deus fez na minha vida? E, bom, é interessante que Deus usa, né? Ele tem uma citação de Anuais que é muito interessante, que ela diz que a salvação de uma alma, elas são como... E não só a salvação, mas todo o ato de bondade. Elas são como cordas tocadas que elas se desenrolam em uma linha de tempo. E elas serão sentidas mesmo através da eternidade. E isso é verdade, tanto para o bem como para o mal. E é interessante como Deus faz bem na vida de uma pessoa. E isso vai influenciando outras e vai tocando outras. E o fato de eu estar aqui hoje é exatamente que a verdade se espalhou para várias pessoas, influenciou vários da minha família. E, de algum modo, também fui influenciado por isso. E por isso a gente pode estar aqui compartilhando. E quem sabe tantas outras pessoas serão alcançadas por ver esse vídeo, né? Por ver esse testemunho. Isso é muito legal, muito empolgante de pensar. Então, indo para a minha história, né? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista. Quem assistiu o Testemunho do Marlon já sabe um pouco, talvez, sobre isso. Mas somos em três irmãos, né? E a gente é o que é dito, né? Somos adventistas de berço, né? A expressão que é usada. E isso significa que a gente já nasceu num lar adventista. Mas, mesmo que a gente tenha nascido num lar adventista, e adventista de... Eu sou adventista de primeira, segunda, quarta geração. Pra gente, na nossa realidade, durante muito tempo, isso não significava nada. Significava, sim, pra gente ir na igreja, que a gente aprendia várias coisas, que a gente não comia carne de porco, que a gente guardava o sábado. Mas, por muito tempo na nossa vida, a gente não teve a presença de Deus em casa. E, assim, eu sou muito grato pelos meus pais e pela educação que eles me deram. Sei que eles deram muito do melhor que eles poderiam dar. Mas eu sei que não foi o melhor, porque eles não permitiram Deus atuar tanto na vida deles. E naquele momento que Deus deveria ter atuado. Ou seja, se eles tivessem realmente recebido o Cristo no coração, eu sei que minha vida seria muito diferente, seria muito melhor. Porém, essa era a situação que a gente estava, né? A gente, infelizmente, ali, Deus ainda não tinha alcançado a nossa família verdadeiramente. E esse é um ponto que é muito importante, porque eu sei de muitos adventistas que nasceram num lar adventista e, sabe, isso não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é porque você está na igreja, porque você vai na igreja, que isso quer dizer alguma coisa que você conhece Deus. Não. Você pode passar a sua vida inteira na igreja e nunca vai conhecer a Deus. Se você não quiser. Tudo depende da vontade. E, assim, o que... Eu não sei algumas coisas que o Mário disse, mas, assim, o nosso lar era bom em muitos aspectos. Pelo conhecimento superficial que a gente tinha, na verdade, já era muito bom, né? Em vários aspectos. Porém, a gente... Era um lar conflitoso. Era um lar onde a gente sempre estava brigando. Os meus pais vinham em pé de guerra. Embora eu e os meus irmãos a gente brigassem bastante, a gente sempre se amava e se amava muito. E até hoje a gente se ama muito, graças a Deus por isso. Porque eu sei de muitos irmãos que não se amam, que não tem esse amor em casa. Então, mesmo na época difícil, a gente sempre nutriu um amor muito forte pela família. E várias vezes meus pais quase separaram muitas dificuldades no relacionamento. E eu lembro. E é aqui que eu começo o meu testemunho. Porque foi nesse momento, de alguma forma, que Deus começou a atuar na minha vida. Eu lembro um dia que a gente teve uma discussão muito feia em casa. Muito feia mesmo. Aquela gritaria, aquela coisa que não tem nada de Deus. E eu não lembro exatamente... Eu era muito pequeno. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha uns... Talvez oito, nove, não sei. E eu lembro que eu saí de casa, porque eu não aguentava estar em casa, ver aquela gritaria, aquela bagunça tosa. Eu saí, eu fui no pé de uma árvore. E assim, com o coração bem quebrantado, vendo a situação da minha família, eu pensei, nossa, não tem esperança isso aqui. Não tem como mudar. E aí eu lembrei que a única esperança era Deus. E naquele momento, essa impressão veio muito forte na minha mente. E eu me ajoelhei num pé de jabuticaba, ao lado de um pé de jabuticaba. E ali eu derramei meu coração a Deus. Falei, Senhor, eu sei que não tem jeito, mas o Senhor pode, porque o Senhor é muito poderoso. Se o Senhor quiser fazer dessa miséria que está a nossa família, transformar ela em objeto para um rito agora, trazer disso aqui, dessas trevas, uma luz. O Senhor pode salvar a minha família. Salva a minha família, Pai. E eu até me emociono, porque, poxa, Deus fez tanto. E assim, não ocorreu uma mudança naquele momento, mas de alguma maneira isso impactou muito a minha vida. e assim, os anos se passaram e algumas coisas foram acontecendo, algumas mudanças foram acontecendo. E eu lembro, bom, então assim, houve alguma memória, mas não foi aquela, não foi mudança de água para o vinho, né? A gente ainda continuava muito no nosso formalismo, etc. E assim, aí eu fui, aí eu cresci na minha adolescência, fui para o internato. E eu acho que esse é um ponto bem importante na minha vida, porque o internato mudou muita coisa na minha mente, né? Então, em alguns aspectos, eu fui para o IAP, foi muito bom, em outros aspectos, foi muito ruim. E eu amadureci em vários sentidos. E assim, uma coisa que, para mim, é algo bem interessante, e eu falo isso principalmente para jovens que talvez estejam passando por essa fase agora. quando eu fui para o internato, eu lembro que a minha intenção era espiritualidade. Por mais superficial que a minha religião era, eu sentia que eu estava distante de Deus, eu entendia que lá, pelo que eu ouvia, minha mãe também tinha estudado no internato, no IAP também, a gente já tem uma geração de pessoas da nossa família que foram para lá, e eu entendia que lá era algo, era algo que poderia, assim, trazer um elemento um elemento que faltava na minha vida. Eu tinha, assim, grandes expectativas a respeito da espiritualidade. E eu fui com esse objetivo firme de que, não, realmente eu quero aproveitar muito, porque se eu fosse, se eu fosse para lá querendo uma boa educação, eu não iria para lá. Eu iria para um colégio mundano, que eu sei que, na minha cidade, em Campo Grande, tem muitos outros colégios bem melhores no nível educacional, né, no nível de conteúdo, de professores, de currículo, etc., do que lá. Mas a razão era porque eu queria ter mais um relacionamento mais íntimo com Deus. E eu fui para lá. E, assim, no começo até tinha os cultos, tinha bastante envolvimento, tinha o coral, mas eu comecei a notar que não era o que eu esperava, e que, na verdade, não tinha espiritualidade que eu esperava lá. E, na verdade, eu me afastei mais de Deus do que eu estava antes. e eu lembro que ao ponto do nosso terceiro ano, a gente queria simplesmente, assim, a ideia que estava na minha mente, na verdade, não era só na minha mente, era dos meus amigos e de todo mundo ali, principalmente da minha sala, do meu quarto, etc., era a gente aproveitar o máximo que a gente poderia no terceiro ano do ensino médio, porque era o último, e tem aquela coisa de internato, terceirão e tal, e, assim, eu vivi esse ano da minha vida querendo aproveitar o máximo que eu poderia, e o máximo era fazendo muitas coisas que eram proibidas, coisas que eu não deveria fazer. E, assim, ainda assim, eu tinha muito daquela educação que eu tinha tido de não fazer o que é errado e etc., e tal. Então, mesmo tendo essa intenção, eu fui muito, em certo sentido, comedido ou refreado por isso. Eu dou graças a Deus por isso hoje. Não fiz tudo que dava na tela, porque eu sei que tinha pessoas que faziam coisas bem piores. E, assim, isso ficou tão sério que o nosso terceirão por muito tempo ficou conhecido como, assim, o terror, o pior que já teve na história do IAP, eu não sei como está agora, mas durante vários anos, porque a gente fez bastante coisa ruim lá. Mas eu lembro que, no começo, quando eu entrei, e isso é um ponto importante, o pensamento dos meus amigos, principalmente que eu entrei no segundo ano, que era da mesma sala que eu, que era do mesmo quarto que eu, era de, assim, vamos desenvolver o máximo que a gente pode. A gente tinha muito essa ideia de desenvolvimento próprio, de buscar desenvolver todas as habilidades que a gente poderia, ser o melhor nos esportes, ser o melhor nas aulas, ser o melhor, assim, em tudo que a gente poderia. E só que, no terceiro ano, isso tinha mudado completamente. No outro ano, a gente não tinha mais esses pensamentos nobres, mas a gente tinha pensamentos muito ambiciosos. quando a gente for se encontrar num ex-aluno, a gente, puxa, eu já quero ter um emprego tal, vestido com roupa de tal marca, com uma mulher bonita do meu lado, e, sabe, pensamentos muito distantes de alguém cristão, de alguém que tem Deus na vida. e, bom, aí eu saí do internato e fui, voltei para a minha cidade e comecei a fazer cursinho, porque, bom, primeiramente, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer de faculdade, e esse momento, para um jovem que está nessa época, saindo do ensino médio, é muito conflitante, não sei quantos jovens passam por isso, mas sim, eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer, e não só não ter ideia do que eu ia fazer, porque eu gostaria de fazer muitas coisas, eu senti uma pressão muito forte que eu precisava fazer algo, e eu via fulano de tal passando na universidade de tal e tal, e daqui a pouco, aí a conta começa a pesar, puxa, eu aproveitei um monte, agora tem o pessoal que já está na faculdade, agora eu não estou na faculdade, tenho que estar aqui no cursinho, e aí essas coisas começam a pesar sobre a gente, essas responsabilidades que antes não existiam, que a gente estava imune, começam a pesar bastante sobre a gente, e aí eu comecei o cursinho, sabe, no cursinho, eu estudei alguns anos da minha vida em um colégio público, foi muito ruim, porém, tive algumas boas experiências, mas você, assim, por muito tempo da minha vida eu estudei em educação adventista, e você fica blindado, protegido, de certa forma, de como realmente é o mundão mesmo lá fora, e assim, eu não tinha trabalhado antes, né, então você não tem esse relacionamento com pessoas que realmente são do mundo, sabe, e aí quando você entra no cursinho, no meu caso, e eu entrei no cursinho, não era o melhor, a gente não tinha condição financeira para isso, mas era o melhor que a gente podia pagar, e o foco é totalmente outro, o objetivo das aulas são totalmente outros, e aí eu, e assim, as pessoas, não tem ninguém lá que ia ter mente a Deus, ou quase ninguém, e se existe alguém, ela nem fala, o ceticismo é muito forte, e isso começou a entrar bastante, assim, na minha mente, porque a gente tem aula de evolucionismo, e assim, o evolucionismo, ateísmo, a cosmovisão que engloba tudo isso, ela é vendida como isso sendo a verdade, é assim que foi, é assim que aconteceu, e você é protegido por um período disso na escola adventista, né, mas depois não tinha mais essa proteção, por mais que você tenha algumas influências, né, isso é muito mais forte num meio acadêmico, assim, e isso começou a ter um efeito na minha vida, e aí, a outra coisa que começou a influenciar bastante a minha vida foi que eu comecei a olhar para os meus amigos, aqueles meus amigos, a gente estava sempre junto, e aquela amizade no internato, ela é muito forte, não sei quantos tiveram o privilégio de passar por isso, não sei se tiveram o privilégio, é uma amizade muito forte, sabe, você tem amigos como irmãos, mas depois do internato, essa amizade simplesmente vai desmanchando, e algo por isso é tão forte, não é mais tão forte assim, e eu olhava para eles, que antes, em algum momento, sabe, a gente tinha as mesmas convicções, as mesmas ideias, agora, boa parte deles, boa parte dos que eram de 20 dias já não eram mais, já estavam no mundão, porque eles também saíram, e eles foram morar sozinhos, eles foram fazer faculdade em tal lugar, e aí eu comecei a ver que, caramba, por muito tempo, eu vivia achando que a verdade era uma coisa, e me parece que, essa verdade que eu achava que existia, ela não existe, porque eu via para a vida, olhava a vida dos meus amigos, e eu não via mais isso, não via essa verdade na vida deles, tudo que eu aprendia, para você estudar para um Enem, ou para um vestibular, você tem que estudar bastante, você tem que estudar pelo menos oito horas por dia, e assim, faz uma comparação de oito horas por dia, com às vezes 15, 20 minutos, meia hora de devocional, que um adolescente vai fazer na cidade, eu não tenho comparação, então, eu comecei assim, a pesar muito mais para um lado, e puxa, mas espera aí, será que o que eu realmente acredito é verdade? e cada vez que era ensinado aquilo, e às vezes eu queria argumentar contra, eu via que eu não tinha argumentos para dar contra, eu não tinha, assim, nenhuma base forte o suficiente para suportar isso, e eu comecei a ver que aqueles meus amigos que tinham entrado na faculdade, já estavam se afastando de Deus, eles também não tinham, exatamente, não só não tinham, mas, dava a aparência de que, na verdade, aquilo era apenas uma ilusão, e de que não era realmente uma verdade concreta, como tinha sido ensinado, e aí começa a minha primeira crise existencial, né, e assim, isso durou um tempo, né, eu saí em 2012, eu me formei, me saí do ensino médio, e 2013, que eu comecei o cursinho, é, 2013, no caso, que eu saí, né, me formei de 2012 para 2013, e aí, nesse período que eu comecei a ter isso daí, durou quase o ano todo, eu começando a ter esse conflito, essas coisas na minha cabeça, e pensando, puxa vida, e isso começou a cada vez ficar tão mais forte, tomar tanto, é, parte da minha mente, que eu já não conseguia me concentrar em nada mais, eu não conseguia estudar e fazer nada mais, porque isso estava muito forte na minha mente de que, puxa vida, cara, o que que é a verdade? O que que é o certo de se fazer? é, as forças que me puxavam, as tentações que eu tinha no cursinho, e assim, os princípios que eu ainda mantinha, mesmo não, não tendo aquela, mesmo não tendo aquela, aquela convicção forte, aquela, aquela religião forte, uma religião extremamente superficial que eu tinha naquela época, eu ainda tinha princípios, eu não tinha perdido esses princípios, mas, a questão é que agora eu não tinha, eu não estava conseguindo mais enxergar a razão para manter esses princípios, porque, meu, o que que eu vou ganhar de me manter puro? De não, não ter relação com outras meninas, não sair para a festa à noite, não, não, não fazer o que a carne quer, se, se, na verdade, às vezes, isso não é verdade, no final das contas, eu vi que eu fiquei negando a minha vida inteira, algo que eu desejava, mas que, por achar, por esse motivo, mas era tudo em vão, não sei se ficou claro isso, é, então, isso começou a pesar, aí eu falei, não, espera aí, e se for verdade? Porque se for verdade, e eu fizer isso, isso significa que, no final, eu vou perder tudo, que, no final, ainda que eu tenha vivido como eu quero, dando, réde a todos, a todos os meus desejos, eu vou pagar muito caro por isso, e não vai ter valido a pena, e essa angústia mental de querer fazer e não fazer e não saber, foi assim, tão forte que eu tomei uma decisão, que um dia, eu lembro que eu estava, eu estava no cursinho nesse dia, mas essa decisão se fortaleceu em um outro momento, que eu entendi que, realmente, não tinha outro caminho, que eu tinha que seguir por esse, e a decisão foi que, cara, eu preciso saber o que é verdade, isso se tornou uma obsessão para mim, e eu lembro que, nessa época, eu vi um vídeo do testemunho do Clifford Goldstein, o Clifford Goldstein, ele, por muito tempo, foi editor-geral da Casa, na Casa, da Review and Herald, e ele até fez algumas lições, alguns anos atrás, e assim, o testemunho dele é muito interessante, porque, ele era um judeu, completamente ateu, completamente mundano, e, e assim, como Deus alcançou ele, e, eu não vou falar aqui, todos os detalhes, mas um detalhe, é muito impressionante, no testemunho dele, é que, em um momento, ele estava, numa pizzaria, ele olhou para um pedaço de pizza, e, e estava lendo o filósofo, e, o filósofo dizia assim, é, para que você possa, a única forma de se viver, uma vida feliz na Terra, é se você, entender o seu propósito de existência, e viver de acordo com ele, e, e aí, de repente, o pensamento, acertou ele, de que, cara, tem que ter uma verdade, tem que ter uma razão, e aí, ele olhou para o pedaço de pizza, ele pensou assim, meu, não interessa, quantas possibilidades, quantas teorias existem, de como esse pedaço de pizza, veio parar aqui, se esse pedaço de pizza, se um alienígena jogou ele no meu prato, se ele foi, se foi moléculas aleatórias, que se juntaram e formaram ele aqui, não interessa, interessa que, ele está aqui, e se ele está aqui, significa que uma dessas é verdade, e aí, quando, isso tem uma influência muito forte em mim, porque eu falei, cara, é exatamente isso, tipo, eu não posso negar a minha realidade, eu estou aqui, e se eu estou aqui, e existem essas forças, existem esses pensamentos, existem essa realidade que me circunda, meu, se isso é verdade, eu tenho que saber, está onde que isso vem, eu tenho que ter certeza absoluta, porque se eu tiver certeza absoluta, pelo menos eu posso ter paz, não tem como eu ter paz, se eu não saber o que eu estou fazendo, se eu estiver inseguro o tempo todo, e esse pensamento foi muito forte, eu decidi, eu quero, saber o que é verdade, só que para fazer isso, eu tinha que, não era uma tarefa fácil, e eu nem sabia como fazer a princípio, porque eu tinha que, primeiro, eu já tinha crenças, eu já tinha ideias, então, eu tinha que me despir dessas ideias, eu tinha que me desfazer dessas crenças, e isso dá medo, dá medo você transformar quem você é, e eu assim, não, mas o que vão pensar de mim, eu vou sair da igreja, não sei, o que agora, e assim, eu não cheguei a sair da igreja, mas naquela época, minha espiritualidade estava muito ruim, porque eu quase não ia na igreja, e se eu ia, eu ia, eu ia, era daqueles que, vamos na igreja hoje, alguém me convidava, quem que vai estar lá, ou fulano de tal vai estar lá, vamos lá ver o fulano, eu ia lá para ver um amigo, etc, era um conto social, eu não ia lá para encontrar Deus, e eu comecei a me despir de todas as minhas crenças, e inclusive, assim, bom, eu já tenho uma religião, então, eu não sei se essa religião realmente é certa, peraí, vamos dar um passo mais atrás, peraí, peraí, e se esse Deus é o certo? Não, vamos dar um passo mais atrás, Deus realmente existe? tem Deus ou não? O que que é isso? Da onde vem essa ideia? Da onde vem a humanidade? Da onde foi formado esse conceito? E aí eu comecei uma busca, e ela foi aumentando no decorrer do tempo, tanto assim, que eu não consegui nem dar atenção para minhas aulas de cursinho mais, porque agora o meu desejo era conhecer a verdade, e eu comecei assim, fui logo de cara em debates apologéticos, em começar a estudar a fundo evolucionismo, as ideias evolucionistas, depois as ideias criacionistas, os argumentos criacionistas, porque eu precisava saber quem estava certo, e algo que me firmou muito nesse caminho, nessa decisão, foi basicamente esse resumo do ano de 2013, que foi onde acho que Deus começou um processo, eu nem sabia que era Deus fazendo isso, mas ele usou circunstâncias e, com a sua providência, ele foi fazendo uma obra no meu coração, e ao ponto que cada vez mais que eu avançava, cada passo que eu dava, eu só aumentava a certeza de que, bom, realmente, parece que Deus existe, não, daqui a pouco eu tive a certeza de que, não, realmente Deus existe, não, mas eu não posso provar que Deus existe, sim, a ciência não prova que Deus existe, mas a inexistência dele é algo tão impossível, e a existência dele é algo tão plausível, tão lógico, tão claro, que, cada vez mais, isso me dava, assim, mais força, e vários outros argumentos, né, que me deram muita certeza, muita convicção de que Deus realmente existia, porque foi uma busca racional, eu tive que me desfazer dos meus sentimentos, das minhas ideias, e falar, não, eu quero realmente conhecer a verdade, a verdade é uma busca racional, não um sentimento, é algo que você tem que entender racionalmente, você tem que ter uma base para isso, e o que acontece, hoje, com os nossos jovens, é que eles são ensinados, não que eles são ensinados, mas eles aprendem inconscientemente, com o mundo, a dar mais razão para as suas emoções, os seus sentimentos, e muitas vezes os sermões da nossa igreja, são pregados para mudar sentimentos, não, você tem que mudar a mente, é a mente que precisa ser renovada, o coração que precisa ser transformado, o coração é a mente, e a gente cria jovens que não tem base nenhuma, capacidade nenhuma, de enfrentar qualquer argumento, qualquer dificuldade, porque eles foram construídos sobre areia, eu era um que foi construído sobre areia, os meus amigos também, e por isso que veio a enxurrada do mundanismo, e levou todo mundo, então Deus começou a fazer essa obra em mim, e no final de 2013, eu já tinha algumas convicções, assim, já afirmadas, já aprofundadas, inclusive eu já tinha passado da fase de realmente crer que Deus existia, para a fase não só de crer que Deus existe, mas de que realmente a igreja divinitista é a igreja certa, e eu fui tentando entender por que outras religiões não eram e tal, e eu não precisava viver todas as religiões, eu só precisava saber os princípios que governam cada uma delas, saber as ideias por detrás de cada uma delas, e na verdade isso é o erro de muitas pessoas, que eu vejo que por não terem tido uma base firme na igreja divinitista, eles não entenderam o que é a identidade divinitista, não entenderam por que você é um divinitista, por que você toma essa decisão, esse passo, elas às vezes acham outras religiões mais atrativas, porque o pessoal lá é mais legal, eles cantam de um jeito envolvente, por outras atrações que são completamente superficiais, não tem nada a ver com, peraí, da onde isso veio, qual é a origem disso? Você já buscou saber da onde isso veio? Quem que foi o criador por detrás? Porque as coisas não surgem de nada, né? Da onde que o islamismo veio? Como é que isso surgiu? Os islâmicos em boa parte, às vezes, eles nem param para pensar em todas as circunstâncias de como isso surgiu, porque eles já são ensinados em uma mentalidade, e é interessante isso, que eles são criados para pensar assim, não para questionar. E essa é uma grande diferença do cristianismo, que o cristianismo seria fundado em base de questionamento, não de buscar o que necessariamente é verdade ou não, mas em questionamentos profundos da existência humana. E é o que Jesus fez isso, ele fez os fariseus pensar, quebrar a cabeça, desde os 12 anos de idade. Então, essa obra aconteceu, e assim, aqueles meus amigos no internato, a gente tinha combinado um réveillon de reencontre no final de 2013, e eu fui para esse réveillon. E assim, eu fui, eu estava dentro desse conflito, e assim, eu já estava, eu não lembro se naquela época eu já tinha virado vegetariano, eu acho que já, eu creio que já, porque, e por que eu virei vegetariano, isso é uma razão interessante. Eu comecei a estudar, e uma vez que eu acreditei que realmente a igreja antiga era a igreja certa, e que Deus tinha dado um profeta para a gente, e algo que na minha vida inteira eu nunca tinha parado a pensar nisso, eu falei, cara, eu sempre soube que a N. White fala sobre vegetarianismo, sempre soube que isso era o correto de se fazer, porque Deus estava pedindo, mas eu não tinha a convicção que era Deus pedindo, eu achava que era a N. White. E uma vez que eu entendi, cara, se Deus está no evangelho, então é Deus que está pedindo. Então, peraí, se eu quero agora obedecer a Deus e eu seguir a verdade, eu tenho que fazer o que Ele pede, o que Ele manda. E a base para a gente, no caso eu e meu irmão, a gente começar essa reforma, e Deus começou a influenciar também a vida do meu irmão, e foi nesse período também que Deus começou a trabalhar na vida do meu pai. E eu acho que isso, assim, foi algo muito forte, algo muito decisivo na nossa conversão. Eu acho que o Mar deve ter contado isso também, que eu lembro uma vez de chegar do cursinho, algumas vezes, e chegar em casa na hora do almoço, e está uma voz estranha falando, assim, e aleatório, e eu olhava dando a gente que essa. Eu vi, era meu pai, ele estava assistindo um sermão no almoço, eu falei, nossa, quem assiste esse sermão no almoço? Isso é quase como você tomar um chá quente na hora do almoço, sabe? É uma coisa que não liga. Eu nunca vi isso, que estranho. E a primeira vez, essa foi a minha reação. Aí, daqui a pouco, ele estava de novo lá. Eu, nossa, que estranho. Aí, daqui a pouco, ele estava de novo lá. E na terceira e quarta vez, não lembro qual foi, eu peguei, sentei do lado dele, e falei, não, deve ter alguma coisa muito interessante, precisa estar fazendo isso agora aqui, né? O que está fazendo? Às vezes, no almoço, você vai estar dormindo, vai estar assistindo TV e tal, mas você está assistindo esse sermão? E era sobre profecia. E aí, do nada, meu pai vira para mim e me manda uma pergunta, assim, sobre profecia. E, sabe, o meu conceito era, naquela época, de que eu era um bom cristão, de que eu tinha um bom entendimento da Bíblia. E meu pai me dá uma pergunta, assim, que eu não tinha ideia de como responder. E aquilo, assim, me quebrou, assim, a plataforma em que eu estava em pé, sabe, me sustentando, de que eu tinha algum conhecimento. Cara, nossa, eu não sei essa pergunta. Nossa, peraí, eu acho que vou ter que estudar profecia. O que eu sei de profecia? E aí, eu comecei mesmo a questionar. Falei, nossa, peraí. Aí, daqui a pouco, estava eu e ele lá, se juntar mais, de profecia e tal. Porque eu não tinha mais... Cara, eu não tenho mais esse conhecimento. Eu achei que eu tinha e não tinha. E aí, chega o Marlon. E o Marlon, olha, você também, sabe, olhando para ele como se fosse um traidor. Você está com ele também? Eu não acredito. Vocês dois no almoço, não é isso? E daqui a pouco... E aí, meu pai, daqui a pouco, se volta contra o Marlon e fala, mas peraí, você sabe tal coisa? E tal coisa? E aí, ele embananado e tal, e não conseguia. Aí, tá vendo? Você não sabe nada. Você tem que ficar aqui e assistir com a gente. Aí, daqui a pouco, está os três. Isso, foi muito engraçado. E foi aí que Deus começou a operar a nossa vida. Através da influência do meu pai. E eu lembro de estar assistindo um sermão do Hans Keefe. O Guilher fala o seguinte, que ele cita uma pesquisa que foi feita no meio do Evangelho. Eu posso estar citando os dados errados aqui. Eu só lembro de um dado que eu sei que é referente ao pai. Então, eu vou falar um dado aleatório porque eu não sei exatamente qual é a porcentagem, mas eu sei que é baixo. Eu sei que quando um irmão ou um filho se converte para uma nova religião dentro de uma família, sei lá, acho que era 6%, 12% de probabilidade que um outro membro da família venha a seguir ele. Aí, se for a mãe, acho que era 30%, alguma coisa assim, de que outros membros da família iriam seguir. E aí ele fala assim, mas o pai, se o pai se converte, as probabilidades, não, as porcentagens mostram que 98%, alguma coisa assim, era 98, 99, alguma coisa assim, era bem alta a probabilidade de que a família inteira vai seguir o pai. e isso, para mim, eu lembrei do meu testemunho, falei, cara, foi exatamente assim. Como é poderosa a influência de um pai para a moral da família dele. Como é importante isso. E é isso que hoje o inimigo tem atacado muito fortemente, a influência da mãe e do pai, tirando a masculinidade do homem e colocando ela na mulher, e tirando a feminilidade da mulher e colocando no homem. Fechando um parênteses, voltando para uma testemunha, então, todas as coisas aconteceram nesse ano. Então, foi um ano intenso. Um ano em que a gente começou a estudar mais a Bíblia em casa, ao mesmo tempo, eu estava com essa busca interna, e essa busca eu não externei para as pessoas, foi uma luta interna minha. E muitas vezes eu sofri muito por isso. Sofri porque eu sentia que eu não podia falar para ninguém isso, que eu não tinha ninguém que me entenderia. E tem muitos jovens que às vezes estão enfrentando as lutas que nem eles mesmos entendem, mas Deus nos entende. E eles podem abrir o coração a Jesus. E foi nesse ano que a gente começou a virar vegetariano, com base de que, não, se Deus mandou, a gente vai seguir. Ponto final. Não interessa se tem outro argumento, etc. Se a ideia de que, ah, não, mas não é para o nosso tempo, etc. Deus mandou, está ali, vamos seguir. Ponto final. A gente começou assim. Só que a gente durou uns dois, três meses e voltamos a comer carne de novo. e aí eu fui nesse Réveillon com os meus amigos no final do ano e, assim, uma coisa que gravou muito é que aquelas experiências que eu estava vivendo já tinham mudado muito quem eu era. E eu já não encontrava mais prazer nas mesmas coisas que eles tinham prazer. Alegria nas mesmas coisas que eles tinham alegria. e eu vi que isso criou um distanciamento muito grande, imperceptível. Assim, não era por algo, mas simplesmente eu não tinha mais vontade de fazer as coisas que eles faziam e nem eles as minhas. mas me trouxe uma angústia muito profunda porque eu lembro na noite de Réveillon de ver vários daqueles meus amigos que eram adventistas, que estavam com a gente no culto, que na semana de oração se abraçavam e choravam. Agora eles estavam lá virando garrafa de vodka, não sei, de outras bebidas e saindo loucamente pra fazer sabe lá, Deus o quê? E achando que isso é viver, que isso é, assim, o êxtase da vida, é uma máxima da vida. E aí eu lembro que eu tava basicamente sozinho, acho que era eu e mais um ou dois amigos que não tinham, que ainda mantinham o princípio de não beber. O resto já não tinha mais esses princípios. E a gente tava ali, e assim, mesmo eles mantendo esses princípios, eles não estavam na mesma experiência que tava acontecendo comigo. Até onde eu saiba, não. E ali, eu, sabe, eu fiquei muito triste vendo aquilo, porque eu via daqui a pouco, tipo, os meus amigos acabados, jogados na praia, onda batendo neles, o outro lá vomitando, e eu falei, nossa, é exatamente isso que significa se entregar às suas vontades. É exatamente isso que o mundo quer oferecer. É, é, isso que a gente tem visto a vida inteira, que eu tenho visto a vida inteira, é você fazer a vontade do coração, é fazer a vontade de, assim, o que dá na teia, é, essa, é seguir a mentira, e não seguir a verdade. Só que, naquele momento, parecia que a verdade tinha sido perdida, porque eu estava cercado da mentira, do princípio da mentira no coração das pessoas, e eu olhei pro céu, um céu estrelado, e eu falei, Senhor, eu quero ter a oportunidade de seguir a verdade de todo o meu coração. e algum dia poder mostrar pra eles pela minha vida que vale a pena seguir a verdade, que no final vai valer a pena, custe o que custar, ainda que todo mundo ria de mim, ainda que todo mundo me escarneça, zone de mim, não me interessa, eu sei o que é a verdade. e isso é mais forte do que eu simplesmente falar, mas eu acho que um sentimento, Senhor, a verdade existe, e não interessa que todos ao meu redor estejam fazendo o que é mentira. Eu sei o que é a verdade, me dê forças pra viver a verdade, eu quero viver isso, eu quero isso na minha vida. E ali eu firmei essa decisão que estava, nessa experiência que estava acontecendo comigo, de buscar a verdade de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e com todas as minhas forças, custasse o que custasse. Eu estava num momento em que, sabe, eu preferia morrer facilmente do que deixar de seguir, de fazer o que é certo, de seguir a verdade. E eu vi que o mal não compensa, ali eu tive a certeza que não compensava, e ali eu tomei essa decisão de fazer isso pro resto da minha vida. E então passou esse Réveillon e, assim, algumas coisas foram traçadas na minha vida e eu, e assim, mesmo assim, eu ainda tinha, eu era muito fraco nessa época, mesmo assim, eu ainda fazia coisas erradas, eu ainda estava vivendo a experiência de Romano 7, de você querer algo, mas não conseguir fazer porque você ainda é tão fraco, você ainda não tem o Cristo habitando poderosamente no coração. Mesmo eu tendo a intenção de fazer o que eu queria, de fazer o que é certo, e, assim, uma das coisas, nesse período eu já estava conversando com a Mayara e a influência dela na minha vida foi algo muito bom porque eu lembro que fazia tempo já, logo quando, acho que foi logo um tempo depois, não sei, uns três, quatro meses depois que eu saí de Apey que eu comecei a conversar com a Mayara por WhatsApp e a gente, eu lembro que a Mayara sempre falava, eu não lembro agora se era, qual é que ela falava, mas ela falava de Deus na nossa conversa e eu achei aquilo tão estranho porque no meu círculo de influência que era basicamente de adventistas, ninguém falava de Deus, ninguém falava assim, não, que seja da vontade de Deus, alguma coisa assim, e aí, isso foi uma influência boa para mim porque ao mesmo tempo eu estava buscando, assim, questionando a minha mente as coisas e, assim, abrindo um parêntese e voltando um tempo no passado, na minha infância eu sempre gostei muito de ler a Bíblia e sempre gostei muito de ler os espíritos de profecias, livros genuais, então, por isso que em certo momento eu tinha aquela justiça própria de achar que eu era um bom cristão, principalmente nesse período que eu estava tendo, me questionando, achando, mas eu acho que eu já sei o que é o adventismo, eu acho que eu já sei o que, todos os argumentos sobre a existência de Deus, poxa, na escola eu sempre aprendi isso, não, não sabia nada, eu achava que sabia alguma coisa e aí, conversando com a Maiara, eu fui trazendo de volta aquelas coisas que estavam enterradas por todo o mundanismo que eu tinha vivido depois disso e isso foi muito bom para mim, as conversas com ela e eu via que era uma amizade que me enobrecia, que me levava para mais perto de Deus, que me fazia pensar melhor na minha existência pensar, sabe, era algo muito positivo e aí, eu decidi me aproximar mais dela desse ano, não, realmente é algo, eu quero, é um, não era um relacionamento que a gente não estava namorando, mas é um relacionamento de amizade que eu quero investir porque eu sei que vale a pena e eu sei que essa foi uma das decisões e a gente começou a conversar mais e assim, logo, eu já estava gostando da Maiara por tudo por quem ela era e interessante no nosso relacionamento que não foi o físico que atraiu a gente, claro que quando eu conheci ela, ela era uma menina bonita e eu achei que era algo muito legal de, ela é uma menina bonita, mas eu não pensei em namorar com ela porque ela era, na verdade, o pensamento de namoro só veio depois de muito tempo que eu já conhecia ela e de conhecer o caráter dela e de pensar, nossa, é uma pessoa muito legal de se ter na vida, eu gostaria de ter ela na minha vida, eu acho que eu quero namorar com ela. E é interessante que a minha ideia de namoro nessa época era que, claro, eu tinha muitos conceitos errados, a gente não tinha, não tinha os princípios, mesmo vivendo na igreja, não tinha os princípios corretos de namoro e boa parte de hoje não tem. E aí, assim, mesmo assim, eu queria esperar para namorar ela. A gente tinha, eu tinha quantos anos na época? 18? E ela tinha 14 em 2014. 2014. Em 2014 agora. Em 2014 porque depois ela fez aniversário, tá certo? E ela já tinha 15 anos e ela tinha ido para o internato. Então, e ela morava antes assim, bonita. Então, o nosso namoro basicamente foi sempre à distância, tá? Então, ela, depois que foi para o internato e lá no internato, assim, eu não sei o que acontece no ambiente de internato, mas por existir regras que restringem o namoro, as pessoas, o que elas mais querem é namorar. E quando chega uma menina nova e os outros meninos já ficam com o olho assim, explodindo, carne nova, né? Aquela coisa assim, quase inexplicável. E assim, eu sabia que eu estava correndo o risco de perder ela, mas eu estava garantido. não, eu achei que ela sai, eu acho que é recíproco isso. Eu achava que não era, assim, eu achava que era recíproco, eu tinha quase certeza, quase certeza absoluta, praticamente. e eu falava, não, ela não vai namorar outro porque a nossa amizade já é tão boa e eu já dava indícios tão fortes de que eu gostava dela de que não, acho que isso não é um problema. mas eu lembro, e ela vinha pra mim e contava, ah, tem fã de tal, tá me mandando um bombom, flor aqui, e aí ela, assim, ela tinha essa abertura pra contar isso pra mim. E isso é interessante, né, que essa amizade gostosa, é, veja, a pessoa que você vai ter do seu lado na sua vida, você precisa, desde o começo, tendo ela como a sua melhor amiga. a minha melhor amiga precisa ser a minha esposa. Se for diferente disso, não dá certo. Porque na minha época, eu lembro que a gente tinha a ideia de que, não, é, ah, não, assim, é totalmente errado esse pensamento, mas era o que nós alusamos, alusão, jovens naquela época, a gente pensava, mesmo sendo adventistas, não, amigo, amigo é amigo. O fulano de tal, um é pra ficar, ah, não, aquela é pra casar. Tinha essas ideias, essa mentalidade, né, e, não, na verdade, não, a pessoa que é a sua melhor amiga é a que você tem que casar, e só ela, e é só com ela que você vai ficar depois de casar. Então, essa é a ordem correta das coisas, né, é, e aí, um belo dia, ela ficou meio encurralada lá, tinha um, um rapaz que se tentou de todas as maneiras, pedia ela em namoro, e ia atrair a atenção dela, e ela fugia daqui, fugia de lá, e um dia ela ficou encurralada, e aí ele pediu ela em namoro, e ela aceitou. E, mas não deu beijo, nem nada. E aí, eu lembro que ela não falou isso pra mim, a gente conversava direto, e aí eu vi isso, eu vi só o rapaz mudando, naquela época, o Facebook era famoso, mudando o status do Facebook pra namorando. E eu tava com o meu irmão, e de repente, e o meu irmão, assim, foi um grande, é, cupido, né, de toda essa obra, e ele, ele que fez um, o meio de campo, né, falando de mim pra Maiara, da Maiara pra mim, começando a gente a conversar, e depois, é, assim, foi muito importante nisso, e aí ele veio falar pra mim, você viu o que aconteceu? Não. Ah, aí ele me mostrou, quando eu vi aquilo, assim, foi um soco tão grande no meu, no meu coração, foi quase como se alguém tivesse dado um soco na boca do meu estômago, porque eu já gostava muito dela naquele momento, fiquei triste mesmo, e, e aí vem um ponto interessante, porque eu, eu já tava já nessa busca com Deus, e eu falei, cara, e se não for da vontade de Deus isso? Eu me propus a fazer a vontade de Deus, eu me propus a seguir o que é verdade, eu quero fazer o que Deus vai te mostrar que é o correto, então eu preciso orar, e aí eu fui orar a Deus, e eu orei bastante, e quando a gente tá com o coração gostado, a gente ora muito mais, e eu orei muito mais, e eu orei bastante, falando assim, senhor, se for da sua vontade, e o senhor precisa me mostrar, e eu peguei algo que é interessante, em toda a nossa história, assim, de mais de um ano de conversa, de WhatsApp, ela nunca tinha vindo puxar a conversa, todas as vezes fui eu que puxei a conversa, e aí eu falei assim, bom, então vamos fazer um negócio, eu não vou puxar a conversa com ela, eu não vou falar com ela, até o dia tal, e assim, eu dei, sei lá, acho que uns três dias, e já tinha acontecido a gente ficar um período maior sem conversar, mas eu dei uns três dias, falei, senhor, até a hora tal, se ela não vier falar comigo, porque eu não vou falar com ela, se ela não vier falar comigo até esse momento, eu tô entendendo que é da sua vontade, que eu esqueça ela da minha cabeça, e não é esse o caminho que você quer pra mim, e eu lembro que faltando, e aí deu o dia, e aí nada dela falar, e aí fui chegando perto da hora, e eu lembro que faltando assim uns, sei lá, acho que uns cinco minutos, alguma coisa assim, antes da hora que eu tinha falado, eu só vejo a mensagem dela aparecendo, Oi? 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 E sumida? Aí pronto, né? Aí a hora que eu, nossa, eu nem acreditei, eu fiquei um tempo assim, meio perplexo, porém, adeus de novo, e eu falei, não, agora vamos responder, e aí, nossa, essa mensagem foi um baque pra ela, foi algo bem forte, assim, e sim, o legal dessa parte é que tudo que eu sentia por ela, era recíproco, e ela sentia por mim também, só que ela achava que não era verdade, e ela achava que não era verdade, que eu não gostava dela, e quando ela entendeu que isso era recíproco, isso foi algo tão gostoso, foi algo tão especial, porque foi assim, não foi uma declaração que eu planejava fazer na minha vida, mas foi algo assim que de uma maneira empolgante, a gente descobriu que ambos tinham aquele sentimento recíproco que a gente sempre esperava que existisse, mas não tinha tanta aquela certeza que a gente existe, e puxa, que legal, isso foi algo assim muito, muito especial, e ela, e obviamente, ela não queria ter namorado e começou, e na verdade o rapaz tinha feito sem ela pedir para colocar no Facebook, então, ela teve que ir lá conversar com ele, acabou com a história com ele, ainda bem, e aí depois disso, e assim, a minha ideia era que a gente continuasse essa amizade até eu ter condições de, sabe, ter um trabalho, alguma coisa assim, e para poder sustentar ela ou alguma coisa assim para a gente poder namorar, mas as coisas se adiantaram, e assim, depois, no mesmo ano, em 2000, no meado de 2014, a gente começou a namorar, e não foi, a gente não tinha um conhecimento, né, dessa época, se a gente pudesse voltar, hoje nós ambos concordaríamos que a gente não namoraríamos tão cedo, porque foi muito sofrido para a gente namorar, seis anos, cinco anos e meio, e olha, não é fácil para um casal cristão que se ama muito e que quer viver na pureza, não é fácil, e eu não quero isso para ninguém, então assim, o conselho de Deus é muito sábio, é melhor esperar o momento certo, mas a gente não tinha esse conhecimento, porém, foi muito bom, porque talvez foi a única maneira que Deus usou para me alcançar, eu não sei se talvez não havendo isso, eu estaria aqui hoje. Bom, então, então essa é a parte do namoro e tal que aconteceu nesse meio tempo, e assim, nesse meio tempo, ainda, mesmo durante o namoro e tal, ainda estava crescendo nesse processo, de realmente, sim, começando a conhecer a verdade, e assim, chegou um momento que realmente eu tinha tomado aquela decisão, eu queria buscar a Deus de todo o coração, eu não via nenhum outro sentido para existir, se não fosse fazer a vontade de Deus, se não fosse, seguir a verdade, e eu entrei em um período na faculdade e tal, e lá, teve, assim, algumas coisas interessantes que aconteceram comigo, eu tive a oportunidade de fortalecer já aquelas ideias, aqueles princípios que eu tinha aprendido novos, então, quando aquele secularismo, aquele mundanismo veio contra mim, agora eu já não seria mais levado com a corrente, mas eu poderia ter um, ser uma barreira contra isso, e graças a Deus ser um bom exemplo para as pessoas que estavam ao meu redor, aí eu comecei a aprender, agora, verdades que eu não tinha aprendido antes, verdades que, assim, de uma forma inusitada não, mas incrível para mim, se tornaram novas, eu não sabia que existia na Bíblia, a Bíblia eu comecei a ler e começou a sentir algo maravilhoso, e eu li e falei, nossa, mas eu nunca vi que isso aqui estava aqui, como eu nunca vi que isso aqui estava aqui, como eu nunca soube sobre isso, porque ninguém nunca me contou, e eu começando a estudar os livros do Espírito de Profecia, e assim, e aí, novas e novas verdades se abrindo, novos entendimentos se abrindo, e isso, assim, por um período foi algo muito intenso, muito legal, mas em 2015, acho que já um ano, um pouco depois, algumas coisas foram interessantes, que à medida que a gente foi aprendendo essas verdades, a gente começou a mudar a nossa vida, as pessoas que antes eu tinha como referência de cristãos, começaram a se voltar contra nós, começaram a se voltar contra mim, contra meu irmão, isso começou desde quando a gente decidiu virar vegetariano, muitas pessoas falaram, pra que isso? Vocês estão doidos? Que loucura é essa? E isso começou dentro de casa, depois na família, e na igreja, outros amigos, e etc, e cada reforma, cada mudança que a gente fazia, pra nos, pra chegar mais próximo da verdade que a gente tinha entendido, isso trazia cada vez mais represários, cada vez mais preconceito, etc, até o ponto em que eu, assim, comecei a entrar em uma outra crise, e essa foi uma crise de fé, eu tive aquela crise existencial, mas agora eu tinha crise de fé, porque, eu, assim como antes, quando eu tava no meio secular, eu comecei a questionar a minha verdade, porque eu comecei a olhar ao redor, e perceber que a minha verdade não tava batendo com a verdade dos outros, talvez eu estivesse errado, e isso me fez questionar, e agora, isso também, nessa segunda minha crise, de fé, eu comecei, assim, a me questionar, porque, peraí, por que que todas as pessoas que dizem que creem na mesma coisa que eu, que dizem ter esse entendimento, elas não enxergam mesmo o que eu tô enxergando, será que eu tô enxergando certo, será que o problema tá em mim, será que eu tô vendo coisa onde não existe, ou, e o que é bem pior, será que essa é a verdade, não tem o poder que eu achei que ela tinha, e que, na verdade, o poder que ela, que eu pensei que ela tinha, porque se isso é verdade, ela tem que ter poder pra mudar os corações, quando a pessoa entender isso, ela tem que ter poder pra mudar, por que que, por que razão, ela continuaria da mesma forma, o que que tá acontecendo, será que isso realmente é verdade, será que eu tô entendendo realmente a verdade, e isso, assim, pra mim foi algo muito angustioso, muito terrível, porque eu comecei a achar que eu tava doido em certo sentido, mas senhor, eu quero seguir a verdade, o senhor tem me mostrado essas coisas, assim, eu não posso negar a evidência desses fatos, mas tem tanto, o peso é tão grande pro outro lado, será que é isso mesmo, será que eu realmente tô certo, e eu digo assim, como pesar, porque mesmo dentro da igreja, na verdade foi o maior peso, era porque era de dentro da igreja que vinha essas empresárias, e demorou muito tempo pra eu entender a razão disso, na verdade, assim, eu tava nessa época fazendo cursinho, novamente, eu tinha saído da faculdade, e eu tava no cursinho, e comecei a questionar, e assim, agora você já tem um peso maior, porque eu falei, cara, se isso não é a verdade, eu me enganei todo esse tempo, e tudo que eu vivi tá sendo uma enganação, e agora? E foi muito angustioso pra mim, eu comecei a entrar em depressão nessa época, e eu lembro de estar no prédio do cursinho, e olhar a cidade, e assim, sabe, eu não tava zero interessado no que eu tava aprendendo no cursinho, porque eu olhava assim, e falava, senhor, o que o senhor espera de mim? O que o senhor quer da minha vida? E sabe, o senhor me trouxe o entendimento de que o senhor é real, de que o senhor existe, mas eu não sei pra onde eu vou, eu não sei se eu tô seguindo o caminho certo ou não, me ajuda, realmente, e eu comecei assim, por vários meses, implorar a Deus por uma resposta, por um entendimento, por uma luz que eu não tava conseguindo ter, e eu tava assim, já ao ponto de desespero de desistir, porque eu lembro que eu tava acabando o cursinho, e o próximo ano, eu falei, cara, eu tenho que entrar na faculdade, porque assim, eu gastei dois anos de cursinho, entrei um ano na faculdade e saí, mas eu tenho que, sabe, focar, ter um rumo, porque todos os meus amigos já estão com alguma coisa fazendo, eu só acho que o único que tô aqui, e eu sou homem, eu já tinha que ter as coisas já desenvolvidas, o que que é isso, né, o que que as pessoas vão achar que eu sou? Um gurizão, alguém que não se desenvolve, etc, só que isso pesa muito de acordo, é, na uma medida de tempo, e assim eu pensava, cara, eu tenho que entrar numa faculdade, só que eu tinha certeza, por alguma razão, de que eu sabia que se eu entrasse na faculdade daquele jeito que eu estava, eu ia me perder, eu não ia resistir às tentações e às forças, porque eu estava enfraquecido, eu estava assim, já a ponto de existir, já a ponto de entregar as armas, e aí eu comecei a orar a Deus por isso, falei, Senhor, o Senhor tem que fazer uma coisa na minha vida, eu preciso desse entendimento, e ali, e ali eu sabia que era o ponto crítico da minha existência, e assim, eu tinha muito medo disso, porque eu sabia que talvez, se eu fosse pra faculdade e eu voltasse atrás, sei lá, talvez eu estaria perdido pra sempre, era como se eu enxergasse um precipício, e eu não enxergasse o fundo dele, só que eu não sabia o que mais fazer, não vi outra opção de vida, e eu queria fazer a vontade de Deus, só isso que eu queria na minha vida, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu não era pra ser pastor, porque muitas pessoas iam falar, então você tem que ser pastor, você tem que ser um obreiro, ou você tem que ser um médico e trabalhar na obra, mas Deus não estava me chamando pra nenhuma dessas coisas, e a gente tem esse conceito hoje, de que a pessoa quer fazer a vontade de Deus, então tem que ser pastor, não é assim, e isso só aumentava a minha crise, então, assim, resumindo a história, no final de 2015, o meu irmão estava tendo um estudo bíblico com um pastor nos Estados Unidos, que é o Uriel, e aí, no caso, eles estavam estudando, eu não lembro, com bastante tempo eles ficaram estudando, tendo um estudo bíblico com ele, e um dia ele me chamou pra esse estudo bíblico, e eu fui, não tinha muito tempo, que fazer, eu falei, tá bom, eu vou, e quando eu fui, eu, eu fui no estudo, e o assunto do estudo era a verdadeira educação, eu nunca tinha ouvido falar de verdadeira educação, nunca tinha ouvido nada sobre isso, e ele veio com um livrinho lá, que eu nunca tinha visto na vida, estudos em educação cristã, e assim, o meu conceito era, assim, eu não sou, bom, eu sou aluno, mas eu não sou professor, eu não quero ser professor, por que que eu vou estudar sobre educação? Por que que eu vou fazer isso? E, e assim, assim, teve algo de interessante ali, naquele estudo, que eu falei, quer saber de uma coisa? Não tenho nada a perder, eu vou ler. E quando eu comecei a ler aquele livro, todos aqueles meus questionamentos que eu tinha, que eu fazia pra Deus, que eu estava orando a tempo, pedindo pra Deus responder, foram, paulatinamente, a cada capítulo, a cada sequência de capítulo, de parágrafos sendo respondido, um após o outro. E assim, eu engoli aquele livro, e pra mim foi assim, um mind-blowing, porque quando eu cheguei no final, eu estava enxergando, era quase como se eu enxergasse um outro mundo, assim, e eu, nossa, agora tudo faz sentido, agora eu entendo a razão, porque, porque estava passando o que eu estava passando, agora eu entendo a razão porque as pessoas têm rejeitado a verdade. E assim, aquele livro sanou todas as minhas dúvidas, e foi algo assim, tão maravilhoso, tão poderoso, e eu não sei, porque eu dei essa, eu cheguei a pessoa e dava o livro pra elas, e algumas pessoas não tiveram a mesma experiência que eu, mas acho que por tudo que eu estava vivendo, aquilo pra mim foi algo tão significante, e a ideia da verdadeira educação pra mim foi algo que, desde o começo, desde quando eu li esse livro, foi algo tão especial e tão precioso, porque pra mim é algo tão profundo, tão poderoso, e faz todo sentido a citação de Anne White quando ela começa o livro Educação, que ela fala assim, a nossa ideia sobre educação é muito acanhado, nosso escopo é muito pequeno porque realmente é educação. Eu parafrasei um pouco aqui, mas a ideia é essa, e realmente é, porque a gente não tem noção do que é isso. As implicações são muito grandes, tanto que no livro sobre educação cristã que Edward Sutherland escreveu, a citação no começo é, mas vou parafrasear também porque eu não lembro de cor, mas precisamos entender qual é a verdadeira ciência da educação, a menos que entendamos isso, não teremos lugar no reino de Deus. E assim, um dos pontos pra mim que foi muito forte de entendimento é porque o livro ele traz a razão pela qual a cegueira dos judeus aconteceu. por que que ele estando a maior a revelação, a verdade incorporada na carne, no ser humano, na frente deles eles recusaram isso. Por que que as igrejas protestantes recebendo a verdade da volta de Jesus e tudo isso elas rejeitaram essa luz? E por que que hoje a nossa igreja está da maneira que está? Porque as pessoas rejeitam a verdade por mais forte e poderosa que ela seja e ela não tem poder para mudar o coração. Esse livro responde e explica de uma maneira muito tremendo. E aí eu comecei a entender isso eu falei cara eu não estou ficando doido agora as coisas saem de sentido agora sim eu consigo entender melhor o mundo e a situação só que eu estava ainda dando um paradigma que bom senhor senhor me deu esse entendimento beleza mas o que que eu faço com isso agora? O senhor quer que eu volte para lá e eu sabia que ainda não estava forte o suficiente mesmo eu tendo esse entendimento por conta dessa minha crise de fé a minha espiritualidade ela secou eu estava com uma flor que estava voltando sabe quase flor não vamos colocar uma planta mais mais máscula né com um carvalho ali uma muda de carvalho quase morrendo e você começa a jogar água de novo ela não está forte ainda ela não está pronta para enfrentar o sol rachando e eu sabia que eu não estava pronto para isso e aí no outro estudo eu voltei na outra semana seguinte e aí eu falei sobre o livro e assim eu falei quanto aquilo foi impressionante para mim quanto foi maravilhoso e o Iria ficou tão espantado que eu tinha lido o livro todo em uma semana e da reação que eu tinha tido e assim o livro falava sobre uma educação diferente uma educação diferenciada e quando eu li eu falei cara eu quero ter isso assim com todo o desejo no meu coração eu falei nossa senhor eu quero ter isso eu gostaria de ter sido educado assim eu gostaria de ter esses entendimentos eu preciso dessa base eu não sou nada eu não sou ninguém eu precisava de pelo menos isso para começar a ser alguma coisa e eu pedi para Deus me ajudar nisso e eu perguntei para ele existe ainda esse colégio colégio de Madison falava no livro e ele falou que não isso para ele foi muito triste nossa mas ele falou olha tem um colégio que chega perto que é o mais perto que eu conheço dessa educação que é o Adwood e aí ele falou que legal e onde que é aí no Estados Unidos puxa senhor a nossa falta de fé e eu falei puxa e agora e agora aí eu e eu não sei por alguma talvez o anjo me deu um cutucão ali na costela e eu senhor e se for da sua vontade de levar para lá por mais impossível que pareça o senhor me mandaria e eu comecei a orar nesse sentido e aí depois o meu irmão veio falar comigo e a gente começou a orar nesse sentido e eu falei cara quer saber de uma coisa vamos tentar eu não tenho nada a perder eu vou tentar e aí eu fiz a fazia a inscrição né application eu eu fiz a inscrição e aí depois de não lembro quanto tempo eu recebi a resposta de que não tinha vagas aí eu bom é não é da vontade de escovar então e bom aí eu fiquei assim meio meio catatônico meio pensando bom e agora o que eu vou fazer da minha vida e orando a Deus senhor tem misericórdia de mim eu não tenho força para para voltar para agora para a universidade para todas as tentações tudo que representa aquilo e aí ele e aí eu sei que assim chegando acho que em janeiro que começava o curso lá e a gente chegando em dezembro acho que em dezembro né eu tinha eu tinha que e se não me engana eu não lembro agora agora os detalhes já fogem um pouco da minha memória mas eu não lembro se eu cheguei a fazer o passaporte ou ou não tinha feito eu acho que eu não tinha feito e aí eu lembro que não é eu acho que eu não tinha feito eu lembro que assim dezembro já era dezembro sei lá não lembro que dia de dezembro era sete era início de dezembro sete oito de dezembro alguma coisa assim eu recebi o e-mail deles falando olha um dos nossos vão desistir eu tenho a vaga para você agora aí eu olhei assim nossa mas eu tenho que tirar passaporte tem que tirar visto e não vai dar e eu não tenho dinheiro para viajar também não dá mas a impressão veio não se Deus fez isso eu tinha orado então vamos tentar e aí eu fiz o passaporte e assim o passaporte foi rápido e aí era o negócio do visto e aí para o visto o pessoal do árbitro eles mandam uma pilha de documentos assim falando explicando sobre um pouco sobre a lei lei de migração sobre turismo e assim ninguém tinha me avisado muito sobre o que eu não deveria falar eu deveria falar e eu não tinha ideia do que eu exatamente deveria fazer e você já tinha que ir com a passagem comprada para a entrevista e assim uma das coisas para você ser aceito como um turista um turista não para você ter o visto e poder ir como um turista para os Estados Unidos você tem que demonstrar que você não quer ficar lá que você não é um imigrante potencial que você tem condições para trazer lucro que é o que eles querem ou seja você vai comprar lá e vai voltar e para isso você precisa mostrar que você tem ligações aqui no país você tem que sei lá você tem uma família que você tem ou um colégio ou você está estudando que você tem dinheiro e etc eu não tinha dinheiro absolutamente nada eu não tinha eu tinha terminado o cursinho que não é uma faculdade que também não é nada e não tinha nem faculdade eu não tinha eu não era casado também eu era solteiro ou seja não tinha nada nenhum dos requisitos e qual é o pior que quando eu fui na entrevista que assim Deus conseguiu os recursos meus pais me ajudaram com uma parte meu irmão me ajudou com outra eu não lembro mais se alguém ajudou também acho que alguém acho que alguém ajudou acho que o ideal também ajudou e assim Deus foi encaixando as coisas né e eu consegui ir lá fazer o visto e aí quando eu cheguei para a moça eu cheguei assim e falei ela perguntou e para que você o que você vai fazer nos Estados Unidos eu ah eu vou estudar e trabalhar assim se você estudar para você estudar você tem que ter um visto de estudo de estudante você tem que aplicar para isso e tem todo o requerimento ao colégio ou à faculdade onde você vai tem que pedir sabe tem que fazer um eu sei que é bem complicado isso tem todo um arrequisimento legal para isso se você vai para trabalhar a empresa tem que ir fazer o pedido no governo vir tem que apresentar os documentos e eu falei que eu ia estudar e trabalhar e assim antes de mim várias pessoas tinham tido o visto rejeitado a moça olhou para mim e falou mas com esse visto você não pode você está com o visto errado você não vai conseguir fazer isso aí eu puxa deu aquele calafrio e ali é um momento de tensão de repente essa pessoa chorando do seu lado que não foi aprovada é um clima pesado e aí eu ah eles me deram os documentos aqui toma aí dá uma olhada eu fiz isso e a mulher pegou e começou a olhar e assim outros de maneira muito mais fácil tinham sido rejeitados e ela começou a olhar e tal ia lá dentro pesquisar olhava fazer umas perguntas para mim voltada e ela assim demorou uma meia hora lá analisando os documentos e no final ela falou tá bom você está aprovado e assim eu não conseguia acreditar porque eu esperava que eu não seria aprovado vendo as pessoas ao meu redor assim só tristeza lágrimas ali eu falei nossa nunca vou ser aprovado e foi e assim foi uma coisa assim que eu falei nossa não se isso aconteceu eu não tenho dinheiro ainda para viajar mas Deus vai fazer isso acontecer porque agora o que que falta mais e assim e ele fez ele fez acontecer o dinheiro e e abriu as portas as pessoas se dispuseram a estudar e assim um ponto interessante que quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava querendo ir fazer um curso missionário nos Estados Unidos e eu achei que assim por ser nos Estados Unidos as pessoas acham ah que legal é para os Estados Unidos mas interessante que assim os meus familiares próximos outros não tão próximos também e alguns amigos cara eles simplesmente simplesmente olharam para ele e falar você está louco o que você está fazendo com a sua vida tipo você perdeu a cabeça você está tipo jogando o seu futuro no lixo você vai fazer o que lá o que você está fazendo você é burro de estar fazendo isso eu ouvi essas palavras você é burro você é louco e e assim isso para mim foi muito assim eu estava muito convicto do que Deus queria isso não iria me impedir de fazer isso porém para mim foi muito forte muito dolorido de ver quão grande era a cegueira e ao mesmo tempo que eles estavam sendo usados pelo inimigo e e mesmo os mais próximos de mim não conseguiam entender isso não conseguiam entender tudo o que tinha acontecido na minha vida e enxergando como os sabe sei lá resultados aleatórios não enxergando a obra de Deus o que ele estava fazendo e mesmo assim eu fui mesmo com todo esse peso de incerteza e interessante que assim quando eu fui nessa viagem eu fui assim tão focado em querer entender isso e entender essa missão que eu não fui com aquela empolgação de uau indo para um país novo sabe coisas novas e tal como é que vai ser não tinha nada de empolgação nesse sentido na verdade tinha zero eu só ia para lá e queria fazer senhor eu quero fazer a sua vontade eu quero cumprir a missão e assim qual era o ponto principal é que eu tinha entendido de uma verdade de um poder da verdade tão grande e eu nunca tinha visto isso de maneira prática como eu posso dizer isso como verbalizar acho que não era melhor eu não tinha tido ainda experiência de ver todos aqueles princípios que Deus fala sendo realmente vividos tipo eu estava tentando isso na minha vida mas isso ainda não era tão real eu tentava mas não era tão real e assim o que eu olhava ao meu redor era só frieza incredulidade eu não via aquilo que estava na palavra de Deus e aquela realidade da palavra de Deus para a realidade que eu observava era algo tão distante que parecia que não era tão real assim e eu fiz uma oração para Deus falei Senhor se isso isso foi antes de eu acho que isso foi antes de eu ter a confirmação que eu ia para o Estado e tal e eu orei para Deus eu lembro foi uma das minhas angústias eu falei Senhor se isso é real realmente eu não estou doido me deu o privilégio de ver isso de ver o que seria viver isso na sua intensidade máxima e eu fui lá para os Estados Unidos eu fui lá para o Águia eu fiz um curso de médico missionário que é um conceito bem diferente do que a gente tem na palavra médico aqui não fiz medicina só um curso de seis meses trabalho há seis meses estudo seis meses e para mim o melhor não foi o curso não foi o que eu aprendi foi muito bom foi uma coisa muito legal foi excelente mas o melhor para mim é que lá eu tive a experiência de ver o poder do Espírito de Deus agindo no coração na vida das pessoas e eu vi pessoas que realmente eram convertidas aquele pedido que eu tinha feito a Deus foi cumprido a risca para andar e assim foi algo tão intenso para mim eu fiquei um ano lá mas a minha relação com as pessoas e com aquele lugar foi algo tão intenso que eu lembro que quando eu saí de lá eu saí aos prantos chorando profundamente eu chorei mais do que quando deixei minha família indo para lá porque uma coisa é verdade as amizades os relacionamentos que são feitos no Espírito de Deus que são feitos no Espírito Santo elas têm uma profundidade e uma duração eterna elas são de outro nível elas não são superficiais elas vão fundo no coração e assim as pessoas que eu conheci lá etc tudo isso sim foi algo tão marcante para mim que foi muito dolorido sair de lá saber que eu estava deixando aquilo no lugar nossa foi muito difícil porque eu vi o céu ali eu não vi pessoas perfeitas mas eu vi pessoas que eram tão semelhantes a Cristo eu vi pessoas que eram tão diferentes que eu já tinha visto em qualquer outro lugar na minha vida que aquilo foi insuficiente para eu crer para o resto da minha vida de que não isso é real isso de fato existe eu posso realmente viver a vontade de Deus e sim quando a gente vive isso isso pode se tornar o antigo do céu na terra e e eu lembro que um das assim o que me motivou a voltar para o Brasil porque eu tinha eu tinha oportunidade de continuar lá se eu quisesse e só que ao mesmo tempo era algo tão tentador que eu tinha medo porque é muito fácil a vida nos Estados Unidos é muito fácil você ganhar dinheiro nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil rapidinho você consegue comprar o que você quer ter uma casa é muito diferente daqui e muitas pessoas querem ir lá para isso mas eu falei meu da onde eu venho isso não existe não não fato material mas eles não têm o entendimento dessa verdade e eu sei que tudo que os Estados Unidos tem por ser um país melhor é simplesmente porque eles têm princípios cristãos porque eles são fundados foi uma nação fundada em princípios assim e muito do que eles têm hoje é porque Deus fez um movimento muito poderoso lá em 1844 é resultado direto de atuação divina é resultado direto de pessoas que foram convertidas e porque a igreja divinista nasceu lá e existe lá é influência do nosso povo a gente não sabe mas o quanto isso pede para os Estados Unidos ser o que ele é e assim o nosso país não é assim a nossa mentalidade não é assim a gente não tem uma mentalidade protestante a gente tem uma mentalidade católica, romana é uma mentalidade completamente diferente completamente diferente só quando você tem essa experiência você vê que não elas são completamente diferentes e assim eu falei não o meu país precisa de mim as minhas pessoas precisam de mim a minha família e os meus amigos precisam de mim eles precisam ver eu vivendo isso aqui que eu vi aqui e fazer o máximo que eu posso pra que eles vejam essa verdade e então assim eu saí de lá com esse objetivo e já assim entrando num outro aspecto nesse ponto eu e a Maiara a gente ainda continuava nosso relacionamento e foi bem difícil porque a gente ficou 11 meses longe e assim não era só longe de distância mas era longe de quase não conseguir comunicação porque o fuso horário era diferente às vezes não tinha a gente basicamente se falava uma vez por semana no sábado à tarde quando dava tempo quando não tinha outra programação outras coisas assim e foi algo que foi assim um grande desafio pro nosso relacionamento e não só isso eu tava sofrendo muitas mudanças enquanto eu tava lá eu tava aprendendo muitas coisas enquanto eu tava lá e essas coisas criou uma certa distância entre eu e ela no sentido de que assim Erin White disse que a gente tem que estar a pessoa que tem que estar no nosso relacionamento ela tem que estar ombro a ombro na caminhada espiritual e naquele momento não tinha como isso acontecer ela tava numa caminhada espiritual e estava em outra e era uma discrepância grande e assim e assim foi uma uma tribulação muito grande e eu orei muito a Deus pra ver e ela também orou pra entender se era da vontade de Deus que a gente continuasse juntos mas a gente entendeu que sim e a gente continuou e aí quando eu voltei eu fiquei alguns meses em casa eu fiz algumas missões e tal e assim a ideia que eu voltei em casa eu lembro que era era mudar a minha família eu queria que eles aprendessem tudo que eu tinha aprendido eu queria que eles sabe pudessem ter esse privilégio e quando eu cheguei sabe quando você chega vomitando tudo que você tem assim e tal e tal coisa e assim o que que aconteceu uma completa rejeição eles simplesmente rejeitaram com todas as forças eles não queriam isso e isso pra mim foi muito forte eu acho que essa foi a minha terceira crise que eu tive forte no sentido de que eu fiquei muito triste por isso porque e assim não interessava o que eu fizesse eles não queriam aceitar as coisas que eu tinha trazido que eu queria e mesmo assim não era uma rejeição como pode dizer aberta era assim não eu concordo legal mas eu continuo agindo como se eu não tivesse ouvido nada era nesse sentido pra alguns pros mais próximos talvez pra outros não eles se rejeitavam completamente e pra mim isso foi muito pesado foi muito difícil e e assim até o ponto de que isso começou a me influenciar e eu comecei a regredir nas reformas que eu tinha feito em algumas reformas e alguns entendimentos que eu tinha e aí aquilo começou a criar uma crise tão grande em mim que eu fiquei puxa eu sabia que eu não deveria estar fazendo isso e aí assim sabe quando você sabe que é certo mas você não está fazendo certo isso é tão terrível e assim nesse ponto eu falei senhor eu não quero viver se for assim eu não quero viver se for assim novamente e aí eu lembro de pedir ajuda pro meu irmão eu liguei desesperado pra ele pedindo ele estava na missão ele estava na esperança eu falei eu não posso ficar em casa mais não dá pra ficar em casa mais não é mais o mesmo ambiente não é mais o mesmo lar por quê? é porque eu fui exposto a uma luz e agora o que antes eu achava que era iluminado é trevas e eu estou vendo que é trevas e isso está se me afetando terrivelmente e assim eu não posso me ajuda e aí eu saí de lá e eu fui pela esperança e lá foi algo muito bom porque eu voltei pra horta e voltei pra fazer aquelas coisas e aquela atmosfera e aí depois aí a coisa foi andando depois eu fui pra Serra do Cipó e assim o que eu aprendi nessa minha experiência nessa crise de maneira breve é que você não tem poder nenhum pra mudar outra pessoa nem eu nem você nem o ser humano tem poder o único poder que existe é o Espírito Santo ele pode mudar acontece que pela sua fidelidade Deus pode falar mais fortemente ao coração das pessoas então o que eu posso fazer pra mudar alguém é eu ser diferente é eu fazer o que é certo e ser fiel custa o que custar e ser firma princípio custa o que custar isso sim tem um poder na vida da pessoa porque Deus pode usar isso pra mudar ela mas a gente não muda o coração isso Deus somente faz isso e então sim eu estive engajado na missão desde então e porque eu assim eu não me formei em nenhum curso de faculdade etc porque assim eu entreguei minha vida pra Deus e até agora é o trabalho que ele tem dado pra eu fazer eu quero fazer de todo meu coração de todas as circunstâncias que eu tenho depois quando a gente saiu da serra eu e meu irmão a gente sempre teve o sonho de fazer algo aqui no Mato Grosso em Tampo Grande e a gente como tentou começar e a gente sofreu bastante aqui no começo bastante enfrentamos bastantes provações bastante dificuldades eu não sei se talvez ele conte até com mais detalhe que eu mas acho que isso foi muito importante pra gente em vários aspectos e a gente tava assim orando pedindo pra Deus senhor é exatamente isso que o senhor quer que a gente faça e aí nesse meio tempo que a gente tava orando em 2019 a gente recebeu um convite do Uriel que era o que tinha me influenciado pra ir lá pro Ado no começo e aí ele convidou a gente pra um congresso da Editora dos Pioneiros e aí a gente foi nesse congresso e quando a gente foi lá ele fez o convite pra gente fazer parte e assim pra mim foi uma resposta direta e pro meu irmão também e a gente então ingressou na Editora dos Pioneiros e é onde a gente tem trabalhado e o projeto que a gente quis começar a fazer aqui hoje a Editora acabou vindo pra cá e Deus tá fazendo uma obra aqui não era o que a gente planejava mas parece que é o que Deus planejou isso então Deus tá guiando as coisas então os planos deles são melhores do que os nossos e graças a Deus hoje a Editora dos Pioneiros aqui que é junto com o Ellen White e antes da gente se casar a gente fez uma maratona de estudo novamente de relacionamento a gente tinha estudado várias vezes assim cinco anos e meio né você tem que ler bastante coisa estudar bastante coisa né bastante assunto e a gente tinha feito isso e a gente assim se comprometeu no nosso casamento a única razão pra gente casar ou seja era qual o motivo da gente casar não é simplesmente porque a gente quer ser feliz não é porque a gente gosta do outro isso não é motivo suficiente o único motivo pra gente casar é porque a gente quer fazer diferente do que tem sido feito nas famílias que a gente vê ao nosso redor e assim ambos de nós somos criados dentro da igreja a gente não queria reproduzir nem o nosso lar e nem o lar que a gente vê ao redor a gente falou a nossa conclusão foi não a gente vai tentar fazer no melhor que a gente pode de todo o nosso coração com toda a nossa força a vontade de Deus no casamento desde o começo fazendo tudo que a gente sabe que é correto pra ver a obra de Deus sendo realizada pra que as pessoas possam enxergar o que realmente é o plano de Deus qual era a vontade dele pra isso essa é a única razão pra se manter casado se não for pra isso não vale a pena não é pra reproduzir o mesmo que já existe não é só pra fazer filhas e continuar no mundo de pecado não a gente quer uma vida que vale a pena ser vivida e não tem outro jeito de se viver e valer a pena se não for buscar a verdade fazer a vontade de Deus amém bom isso é isso que demais Christian que história de de revolução né pessoal assim dentro da sua espiritualidade né com Deus assim de buscar ali constantemente por que que eu creio no que eu creio e eu acho que essa é uma coisa que devia estar no coração de todos os jovens cristãos de parar e repetir o porquê por que eu vou pra igreja por que eu acredito nisso por que eu faço essa coisa né muitas vezes a gente só segue né coisas faladas por outras pessoas ou ensinamento até mesmo familiares ou culturais e não sabe a raiz não tem fundamento queria fazer uma pergunta pra você relacionado a esse tópico que eu acho que foi o ponto da virada aí e foi é o ponto de virada de muitos jovens aí que fica nesse cima do muro né e é nesse momento que ele fala ou eu vou pra esse lado ou eu vou pra esse é onde ele vai se aprofundar em um canto ou no outro né e até aqueles que estiveram com essa chama e se perdeu com o tempo né eu queria que você falasse um pouco pro pessoal pela sua experiência quais seriam os primeiros passos pra pessoa que você recomenda pra pessoa começar a criar raiz no que ela acredita né quais seriam os primeiros passos pra ela começar a escavar né porque assim é uma pessoa que ela conhece assim como você conhecia mas às vezes também não tem aquele desejo de ler a bíblia ou de assistir algum culto só vai pelo culto pelo social né mas ela sabe que ela precisa de uma reforma qual que seria a sua recomendação pra quem tá vivendo esse momento olha eu também não tinha desejo nenhum de ler a bíblia eu fui meio que obrigado pelo sentimento não sentimento mas pelo entendimento de que eu precisava saber o que era a verdade e eu acho que assim o primeiro ponto é ele realmente se questionar o que que é a verdade ou seja muitas pessoas vivem como se não houvesse uma verdade objetiva mas como se ela fosse ser relativa essa é a minha verdade tá tudo bem acreditar assim você acredita diferente tá tudo igual todo mundo tá feliz mas não é assim que funciona sabe pra você dizer algo ou buscar algo se você tá certo isso implica em que outro vai tá errado se ele acredita diferente e isso é real e você tem que estar disposto a quebrar esse esse medo que as pessoas têm do que as pessoas vão pensar porque muitos jovens eles são assim eles estão nesse estado porque eles dependem muito das circunstâncias do seu redor dependem muito do seu círculo em outras palavras muitos jovens são adventistas porque eles estão uma família adventista e porque eles estão numa comunidade que pensa da mesma maneira que ele tira esse jovem coloque ele no meio de uma faculdade que ninguém pensa assim ele simplesmente vai se fazer igual o meio porque ele não tem ele não tem conteúdo ele reproduz o meio então eu acho que o começo é isso daí meu peraí o que realmente eu acredito de todo meu coração eu estou disposto a morrer por isso o que realmente vale a pena é porque você simplesmente reproduzir estar de acordo com todo mundo não vai te levar a lugar nenhum é acho que um outro ponto que que ajuda o jovem a buscar ou por onde começar que foi a sua pergunta é o Rodrigo Silva uma vez disse essa frase me marcou também você nunca pode ter certeza de você estar certa a menos que você questione se você é se você questione que você está errado ou seja se eu achar que eu estou certo peraí mas será que eu estou errado será que eu estou errado isso não implica necessariamente que eu tenho que conhecer sei lá será que o satanismo é verdade deixa eu ler sobre o satanismo não não preciso fazer isso não é assim mas eu preciso me orientar na vida eu preciso ter uma uma dimensão uma noção de que as coisas estão acontecendo então peraí de onde que eu vim acho que essa pergunta qualquer um pode se fazer e precisa realmente buscar isso daí e você precisa perguntas que te satisfaçam nisso e que te satisfaçam no fundo do coração talvez você não precise ir tão fundo igual eu fui ou talvez você precise ir mais fundo do que eu fui e buscar mais ainda do que eu fui é igual recentemente a gente tinha um primo nosso que ele era ateu convicto ateu e ele não era ateu por escolha porque ele achava que esse era o destino dele ele falava eu já tentei acreditar em Deus e a gente assim ele já conhecia muita coisa mas mesmo assim ele ainda era ateu e assim eu não vou poder contar o testemunho dele aqui é outro momento mas hoje ele não é mais ateu hoje ele acredita em Deus e interessante sim que a busca dele embora tenha muitos aspectos semelhantes ao meu teve alguns pontos que foram diferentes ele precisou de mais profundidade então isso isso não é uma receita de bolo né cada um tem que buscar a convicção do coração dela aonde realmente são as perguntas que satisfaz não isso aqui é realmente verdade por isso que eu estou disposto a viver perfeito muito bom a recomendação é se questione o que você está fazendo sentado no banco todo sábado lá na igreja todo domingo na igreja que você frequenta aí o que você está fazendo nessa denominação o que você está fazendo com a sua vida a sua devoção pessoal você está negligenciando ou está se aprofundando né se questione é saber o porquê você crê o que você crê é até aqui mesmo quem nos acompanha aqui no canal a gente tem compartilhado com vocês essas histórias tem compartilhado estudos né nós terminamos aí o estudo é estudando a bíblia com Gabriel Estevam a gente não tem objetivo aqui de querer fazer você vir a todo curso se tornar adventista porque a gente é adventista não a gente quer que você venha com a bíblia que você se aprofunde tanto na bíblia que você queira seguir a Deus da maneira como está ali e se a gente hoje é adventista aqui é porque nós entendemos que o que a gente aprendeu ali é a gente encontra muita proximidade do que o adventista de fato crê com o que está ali mas se você está seguindo tudo o que está ali da maneira como Deus relatou isso é mais importante então a gente quer que você busque busque a palavra de Deus constantemente busque a ele com toda a verdade do seu coração e se entregue a ele assim como o Christian colocou aqui que se entregou da forma de tipo Senhor eu quero fazer o que o Senhor mandar fazer se o Senhor está me mandando fazer isso eu vou fazer isso com base na sua palavra e com base no que o Senhor disse para mim amém teve vários relatos aqui para a glória de Deus de pessoas que estudaram conosco e teve uma que nas colunas da verdade que falou aonde eu frequento tem todas as verdades exceto o sábado como que eu faço para guardar o sábado então assim isso é muito interessante porque vai de contra com a Bíblia e quando você está com o coração aberto a palavra de Deus é certeira não tem como você falar não eu rejeito é muito verdadeiro você acredita voluntariamente mas não tem como você falar que é mentira porque é uma verdade absoluta eu acho que Christian muito obrigada por aceitar compartilhar aqui essa história você começou falando Deus seja louvado você começou falando assim no início quando você era menor pensava assim nossa mas eu não tenho um testemunho para contar você fez uma ótima reflexão no começo que é o que a gente pensa todo mundo tem uma história para contar as experiências de um vai fazer mais sentido para outros do que para outros porque cada um vai aprendendo e aí você falou assim nunca nem sofri nenhum acidente para contar uma história e aí essa parte já deixa que a Mayara já contou tem que tomar cuidado com o que a gente fala eu realmente sofri um acidente mas isso não é nem nem a parte tão importante do testemunho assim que nem coube porque Deus fez tantas coisas é tão mais maravilhoso do que Deus fez porque ali claro Deus salvou a gente mas ali em certo sentido foi uma obra que o inimigo tentou destruir a gente mas Deus interviu isso é algo maravilhoso mas o mais maravilhoso ainda é o maior milagre que ele pode fazer que é exatamente mudar o nosso coração e dar um novo entendimento de vida amém amém a gente perguntou para o pastor Diego Silva qual seria a maior transformação que ele viu no ministério dele e ele falou assim talvez eu não vou dar a resposta que vocês esperem que seria tipo assim uma cura de saúde de câncer e tal mas ele falou a maior coisa que eu vi no ministério foi a transformação de corações de jovens acordando de madrugada que não estudaram a Bíblia e falou esse foi o melhor melhor revolução que ele viu amém 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 Christian você poderia fazer uma oração para a gente encerrar esse momento por favor posso sim com certeza vamos orar pai querido senhor Deus maravilhoso pai ó pai muito obrigado senhor obrigado porque dos nossos mais fracos momentos nossas orações mais débeis ainda quando a gente tinha apenas um pingo de fé uma gota de fé parecia que a oração jamais seria respondida o senhor ouviu cada um cada uma dessas palavras cada um desses momentos da nossa história e o senhor nos recompensa de maneira muito maior do que a gente jamais vai imaginar que talvez só quando a gente estiver no céu poderemos compreender quão profundo era o seu interesse em nós naquele momento nosso senhor para cada jovem que está ouvindo isso que talvez esteja orando com a gente aqui esteja passando por um momento assim em que a sua fé está abalada em que as suas certezas deixaram de existir em que parece que as trevas o envolvem ele não sabe o que fazer ele não vê mais motivos nem de continuar existindo o senhor que ele possa saber que por mais simples por mais pouca que seja a fé dele ele pode orar a ti e o senhor responderá de uma maneira tremenda muito mais do que ele jamais imaginou pai o senhor pode porque o senhor fez isso em minha vida o senhor fez isso comigo e eu sei que qualquer coisa que exista de bom na minha vida não vem de mim vem de ti e o senhor pode fazer isso com qualquer um senhor com qualquer um pai querido eu entrego a vida de cada uma das pessoas que estão orando com a gente agora daqueles que ainda virão assistir e que isso possa produzir neles uma semente para a eternidade que o senhor os ajude pai e ajude a nós como um povo a realmente estarmos firmados na verdade a realmente termos isso de coração e não de assentimento e não de maneira superficial senhor por favor cause um verdadeiro relevamento em nossa vida em nosso coração que abale tudo que mude tudo porque a gente precisa disso desesperadamente senhor desesperadamente eu entrego nas tuas mãos a vida dos meus amigos daqueles que um dia partilharam das mesmas crenças que eu e que hoje estão distantes de ti que o senhor os resgate pai e que me deem do privilégio de poder vê-los seguindo a tua verdade e a ti obrigado porque o senhor ouve obrigado porque o senhor está conosco em nome de Jesus amém muito obrigado Christian foi muito bom ter você aceitado nosso convite também é um testemunho realmente que nos eleva a gente percebe a sinceridade do seu coração glória a Deus por isso e da sua esposa que tem transformado vidas e Deus possa fazer cada vez mais e mais na vida de vocês trazer pessoas para o reino celestial amém essa é a nossa alegria e motivo de existência que Deus seja louvado foi um grande prazer foi um privilégio que Deus abençoe muito o canal de vocês também amém que Deus seja louvado então é isso pessoal hoje vocês conheceram a história de mais um integrante dessa família que estamos trazendo aqui aos poucos já veio Marla Mayara agora o Christian logo mais vocês também vão conhecer o testemunho da Inara que já está aqui e Deus abençoe a sua vida que você siga firme buscando a Deus com o coração aberto com o coração sedento pela verdade e pedindo ali pro Espírito Santo te ensinar te ensinar as verdades que eles são e te ajudar a seguir todas as outras verdades tá bom? Glória a Deus e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal Deus abençoe sua vida sua família até mais tchau 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 Obrigado.